Juventus e o Robo Ronaldo Dividindo o mesmo palco Irá ficar pra trás A crise do Corona é tal Que o custo alto do Ronaldo Pode ser alto demais E também tá ficando louco O Paikir estava pegando fogo O Senhor da Série A Como é que larga a fera Vai ter tchau do robô Será que vai zarpar pra algum outro destino? Cê já imaginou Se ele vem jogar no Bragantino Vai ter tchau do robô Será que estão morados com a idade vindo? Ou eu vi pelo amor O Cristiano é igual ao vinho Só trocar o óleo do corpo E pôr o chip de modelo novo Pro robô não estragar Tem validade O real já provou o gosto de perder o carque musculoso e não consegue superar Vai ter tchau do robô E ficou bem mal das penas Vai ter tchau do robô Será que vai zarpar pra algum outro destino? Cê já imaginou Cê já imaginou Se ele vem jogar no Bragantino Vai ter tchau do robô Será que estão morados com a idade vindo? Ou eu vi pelo amor O cristiano é igual ao vinho Quem não quer o robô tá louco Um caminhão cheio de grana é pouco Pra o que ele pode jogar Para com essa miséria Eu vi pelo amor Eu vi pelo amor Eu vi pelo amor Eu vi pelo amor O trail de arraste Eu vi pelo amor E você vai jogar no Bragantino